Eu cresci com uma tristeza profunda e eu fui procurar apoio nas outras pessoas. Então eu achava que se eu tivesse a atenção das pessoas, aquela tristeza passaria. Não era o que acontecia. Eu comecei a me envolver com as amizades, a beber, a sair. Eu percebi que o álcool me dava um prazer, ele me tirava da realidade que me machucava. E eu comecei a beber muito. Então eu saía, toda vez que eu saía eu bebia. O consumo do álcool foi ficando maior, 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 até chegar um momento que eu estava muito ruim, muito bêbada. E eu fui para uma festa, só que naquele dia eu já fui disposta a morrer. Eu fiquei o dia todo sem comer, para que de alguma forma o álcool, quando ele caísse no meu organismo, ele já me matasse, porque ele ia corroer. Só que naquele dia eu fui abusada sexualmente. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu me sentia suja, eu me sentia... Assim, não tinha uma explicação. Eu só me sentia ruim. E aí eu comecei a querer encontrar em todo mundo uma segurança. Eu não podia falar para os meus pais o que tinha acontecido e eles não entendiam o que estava acontecendo comigo. E foi onde a minha cabeça começou a virar. Então, se eu tinha desejo de morrer antes, isso triplicou. Eu fiquei guardando as cenas, eu fiquei guardando o momento, fiquei guardando tudo que... A acusação que vinha sobre mim de que eu era culpada, de que eu tinha provocado aquilo. Se eu não tivesse bebido tanto, eu não teria ficado vulnerável. Se as minhas roupas não tivessem chamando a atenção, ninguém iria me olhar. Eu me sentia culpada. E foi quando eu tentei o suicídio. Eu já estava de um jeito que eu achava que se eu morresse, ninguém ia ligar. Eu me sentia sem valor nenhum para ninguém. Eu escutava uma voz. Essa voz falava para mim que ninguém se importava comigo, que Deus não me amava, que Deus não iria me perdoar. Que o único jeito para mim era a morte. Que eu tinha que me matar. Que a morte ia ser o descanso para a minha família, para os meus amigos e para mim. No dia que eu decidi dar um basta na minha vida, eu lembrei da Igreja Universal. E aí o pastor que me atendeu, ele me escutou, ele não me julgou, ele me atendeu. Aí ele falou, me atendeu super bem, fez uma oração. Naquele momento eu me senti em paz. Eu fiz as correntes de libertação, passei a frequentar mais as reuniões da Igreja. Não tinha mais desejo de suicídio, não tinha mais aquela tristeza, os complexos. Mas ainda me faltava algo. Foi quando me apresentaram uma proposta. E essa proposta me deu a garantia de que minha vida ia mudar completamente. Aí eu aceitei, decidi me lançar nesse propósito. Aí eu abri mão de redes sociais, de músicas que eu gostava, de gostos musicais. De jogos que eu passava tempo. De amizades. Eu abri mão de conversas paralelas. Passei a orar mais, a ver mais a Bíblia, a ler os livros do Bispo Macedo. O pastor pregou sobre a palavra que Jesus fala aqui. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti. E naquele momento eu escutei a voz de Deus falando, vem, eu te aceito. Daquele momento em diante. Todo o meu passado ficou para trás. Os complexos. Não me importava quem não gostasse de mim. Deus, naquele momento, Ele falou, eu sempre te amei. Desde o ventre da sua mãe. E foi o dia mais feliz da minha vida, né? Foi onde... O que faltava, o que eu buscava no álcool, nas amizades, em relacionamentos. Eu encontrei em Jesus. E a minha vida mudou completamente. Não fora, mas dentro de mim. Eu passei a ter uma força. Então, quando vem os problemas, eu me lembro de, não, Jesus está comigo. Então, não tenho o que temer. Ele me garantiu, Ele deu a vida dEle por mim. Ele deu tudo dEle por mim. E mesmo eu não querendo, né? Me jogando a minha vida no lixo, Ele foi lá no lixo, pegou a minha vida e me deu uma nova vida. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho vontade de viver. Hoje eu tenho alegria de viver, gozo. Hoje eu gosto de levar a esperança, a vida. Mostrar o amor de Jesus para as pessoas. E essa transformação só aconteceu porque eu deixei de acreditar e passei a crer. E esse propósito maravilhoso foi o jejum de Daniel. Deus eu conheço. Alemano prez. Eu me sugere, man ama. Eu me pile de pé. Eu me tragischíssimo. Eu me pegei. Eu me мама assiste. Eu me liguei.